...candidato Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da república e hoje em seguida o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Senhor Jair Bolsonaro, seja bem-vindo. Bom dia, presidente. Bom dia, obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Prazer em estar falando com o senhor aqui na programação da HBBC mais uma vez. Presidente, quero começar pelo dia de ontem, onde nós estivemos, inclusive já foi destaque aqui na programação, no domingo, marcado por manifestações em defesa do voto impresso, manifestações inclusive do senhor, na programação já. Como é que o senhor avalia o dia de ontem e também a inclusão do voto impresso no sistema eleitoral do presidente Bolsonaro? Olha, o que que eu gostaria que acontecesse, bem como uma parte considerável da população? Que nós tivéssemos eleições democráticas. Ninguém está falando que não quer eleição. Nós queremos, mas eleições limpas. Por que a gente não pode admitir que o ministro Barroso participa da soltura do Lula? Depois participa também de uma forma de torná-lo elegível. E ele mesmo é que vai contar secretamente os nossos votos numa sala do TSE. E todo ato público, todo ato administrativo tem que ser público. E a contagem pública dos votos se faz necessário. E nós estamos oferecendo ao Brasil a possibilidade de que cada um eleitor tenha certeza que o voto, aquele der, esse voto será contado. Você pode ver, o pessoal me cobra prova de fraude. Olha, os indícios levam a prova. Você pode ver, em São Paulo, as eleições do ano passado, capital, com 0,39% dos votos, o sistema travou. E ficou parado por mais de uma hora. E quando parou, tinha uma classificação do primeiro ao oitavo, com um percentual de votos dentro daquele universo, 0,39%. E quando destravou o sistema lá na frente, esses mesmos, nessa ordem, foram mantidos. E mais ainda, os mesmos percentuais. Isso é impossível acontecer. A chance seria a mesma que você ganhar várias vezes na mega-sena sozinho. Que era indício mal do que esse? De que as eleições de São Paulo foram mais do que suspeitas? Bem como por todo o Brasil. Várias pessoas reclamando que ao apertar a teta 17, aparecia a foto de outro cara. Ou apertar o 1, já aparecia a foto do Haddad. Então, isso aconteceu largamente no Brasil. E eu acredito que só fui eleito porque tive muitos votos no Brasil. Então, nós queremos acabar com essa dúvida. Porque, afinal de contas, eleições sob suspensão causam problemas. E nós não queremos problemas para o Brasil. E é uma coisa que está alertando há mais de um ano de antecedência. Bom, essa manifestação do senhor, ontem, presidente, sem eleição limpa, não haverá eleição? Essa frase que o senhor disse em uma das manifestações, se eu não estou enganado, na Avenida Paulista, se confirma? Confirmo. Não haverá eleições democráticas. Eu gosto de você. Qualquer um quer eleições limpas. Você não quer votar um vereador no teu município e depois, no final das contas, vê que ele teve zero voto. Isso aconteceu largamente no Brasil. Agora, sem eleições limpas, democráticas, não tem eleições de verdade. Tem uma farsa. Tem uma... Algo que pode se chamar de tudo. Menos de eleições. Essa é a verdade. Que o Barroso, o ministro, ia ser o primeiro a estar do lado do povo brasileiro. E não simplesmente falar que eu não quero. Quem ele pensa que é, para dizer que a vontade dele tem que ser a que vale no Brasil. Ele virou semideus? Ele acha que ele é intocável? Ele é o dono da verdade? Quem o senhor Barroso pensa que é? Todos os poderes têm limites. Eu tenho limites. O legislativo tem. Por que que alguns do Supremo acham que são os donos da verdade? Podem tudo. E ninguém pode reclamar de nada. Então, ele tem que machar a crise da dele um pouquinho. E se adequar à realidade. Você pode ver uma coisa. Estava tudo certo para aprovar na comissão especial. O senhor Barroso vai para dentro do parlamento brasileiro. Se reúne com vários líderes. E depois da reunião, a maioria desses líderes troca os integrantes da comissão. Por aqueles que vão votar contra a PEC do voto impresso. Isso é uma interferência clara do que está acontecendo. O que o Barroso quer? Ele quer as eleições que possam ser manipuladas. Ou, no mínimo, gerar dúvidas no futuro. E nós não queremos isso. Nós queremos o voto democrático. Eleições democráticas. Onde a vontade popular passe a valer de fato. E repito aqui. Não pode meia dúzia de servidores do TSE, juntamente com o presidente, o ministro Barroso, contar os votos em uma sala secreta. Onde ele anuncia o resultado que achar que é o verdadeiro. Porque as urnas não são auditáveis. E fica por isso mesmo. O povo brasileiro não vai aceitar uma eleição realmente sob suspensão. Se depender do plenário, do congresso, deputados, senadores, por maioria, eles acompanham. E o senhor tem conhecimento disso. Eles acompanham o pensamento do senhor, presidente? Eles já aprovaram propostas semelhantes em várias oportunidades no passado. Em várias. Uma última foi uma proposta minha, de mais pessoas, em 2016. Quando o presidente da Câmara era ainda o Eduardo Cunha. Então ele sabe da importância disso daí. Você pode ver. Eu acho que eu tenho influência política no Brasil, por ocasião das eleições. Eu aconhei duas senhoras candidatas a vereador em São Paulo. Uma teve 16 mil votos, outra teve 3 mil votos em São Paulo. Um universo aí, se eu não me engano, próximo aí, a capital, a 10 milhões de eleitores. Não tem cabimento isso daí. Tá? E fica por isso mesmo. Tá certo? Reclamações em todo o Brasil. Agora o parlamentar é sensível a esse movimento de rua. Ele sabe que essa votação não é secreta lá. Para você escolher aí o voto impresso, né? Ele sabe que é público isso aí. Então ele costuma atender à vontade popular. E o que eu sei da Câmara, que eu conheço com bastante profundidade, teremos votos mais do que o suficiente para aprovar aí a PEC no voto impresso. Agora, se você mata lá na comissão, fica difícil essa PEC prosperar. Bom, mudando um pouquinho de assunto, presidente, CPI da Covid, CPI da pandemia, que volta amanhã, inclusive até os seus trabalhos após o recesso, trabalho retomando. A CPI da Covid, CPI da pandemia, até que ponto ela apertura, quando ela atrapalha o andamento do governo e a retomada, principalmente, econômica do país? Presidente Bolsonaro. Apesar do perfil de Renan Calheiros, com 17 inquéritos supremos, o perfil de Omar Aziz, acusado de 260 milhões da saúde em Manaus, apesar do perfil do Randolfo Rodrigues, de um agitador, de um universitário sem compromisso com a carreira, a CPI atrapalha, sim. Tem gente que acredita. A grande mídia dá como verdade qualquer coisa que aconteça na CPI que aponte na direção do governo. Estão tentando o tempo todo querer me acusar de corrupção pela compra de uma vacina que não chegou a uma dose sequer no Brasil, que não gastamos um real para adquiri-la. É uma CPI, por exemplo, que continua satanizando o tratamento precoce, mas não apresenta alternativa. Quantas pessoas se curaram com medicamentos outros aqui no Brasil? Eu mesmo fui uma dessas pessoas. tomei a hidrofaquina, no dia seguinte estava bom. No Senado americano, as coisas estão sendo feitas realmente com responsabilidade. Eles estão em cima da origem do vírus, bem como vários senadores americanos falam que o tratamento precoce deu certo em vários estados mexicanos. Lá sim se procura uma solução para evitar, uma forma de evitar o número de mortes. Quando eu aqui autorizei a Copa América no Brasil, o Renan Careiro falou que seria a Copa da Morte. Trinta dias depois, quando acabou a Copa América, o número de mortes tinha diminuído drasticamente. Então, é uma CPI que já tem um relatório pronto, quer me enquadrar como genocida. Agora, é uma CPI que não quer apurar desvio de governadores. E isso ocorreu largamente no Brasil, com mais de 100 operações da Polícia Federal. É uma CPI que você pode ver, não só Omar Aziz, bem como o irmão de Renan Calheiros, Renil do Calheiros, e o nosso querido senador Randolfe Rodrigues, apresentaram emendas a uma medida provisória nossa que visava estender a governadores e prefeitos a possibilidade de comprar vacinas sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Seria uma festa por parte de alguns governadores e prefeitos, que não estou acusando a todos aqui. Seria uma festa. E quem ia pagar a conta era o governo federal. Iam comprar vacina de qualquer país do mundo. E a Anvisa seria esquecida nesse momento. No momento que lá atrás, inclusive, nós vivíamos sobre a preocupação dessas vacinas que estavam em fases experimentais. E eu disse claramente lá atrás que nós só podemos comprar vacina, só compraríamos, depois que ela fosse aceita pela Anvisa, e só pagaríamos depois que ela chegasse ao Brasil. Então, uma CPI política, como quase todas, todas as CPIs em câmaras municipais, civilizativas, como quase todas, acontece. Tem um objetivo político claro. Bom, presidente, virando um pouquinho a chave também, falando agora sobre as mudanças que aconteceram na semana passada do governo. Faltando 12 minutos para as 10 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro, falando com exclusividade, a Rádio ABC na manhã deste dia 2 de agosto. Sobre as mudanças que ocorreram na semana passada, por que a troca de algumas passas, como, vou usar o exemplo, o Nix Floresoni, gaúcho, nosso conterrâneo, indo para o Ministério do Trabalho, e também a chegada do Ciro Nogueira, do chamado Centrão. Por que ocorreu isso? Questões políticas? Como é que o senhor analisa essa situação, já que deu a caneta para que ocorresse essa troca? O melhor funcionamento do Poder Executivo. O Níclo Lezón é meu amigo de muito tempo. Ele é o chame de marieiro de a primeira viagem. Ele esteve comigo dois anos antes das eleições, esteve comigo. E eu falo para ele, já que você é meu amigo, você é meu coringa aqui. Você vai para qualquer lugar para apagar o incêndio, mas não é um problema. Ele tem se comportado muito bem. Uma pessoa excepcional, o Níclo Lezón. E nós aqui estamos com problema de emprego no Brasil. Você pode ver, medidas de muitos governadores, o Jornal do Sul não fugiu disso, fechou tudo o Jornal do Sul. Está prejudicando o emprego formal, botando aquelas pessoas que viviam na informalidade, na miséria. Acabando completamente com o ganho dessas pessoas. E não era para salvar vidas, era pelo poder. Eu sempre falei, o Supremo me tirou o poder de tratar desse assunto, porque uma medida recetiva de governador e prefeito não poderia ter interferência à minha. Então, os informais foram jogados na lona. E nós socorremos os informais com auxílio emergencial. Nós gastamos, em um ano de auxílio emergencial, o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Nós atendemos as pessoas. Agora, o emprego se viu prejudicado. Apesar de propostas do governo com o Pronamp para salvar emprego. E salvou muito emprego. Nós queremos criar mais emprego. E devemos dar uma atenção especial a essa pasta. Por isso, a nova pasta criada, Emprego e Previdência, o Onyx foi para lá. Aqui abriu, para um senador, o Ciro Nogueira, o pessoal fala, senta na minha cadeira, senta na minha cadeira aqui e governe-se um voto de mais da metade dos parlamentares, que são aí ditos centrão. Vem aqui com eles, sem eles. Senta aqui e aprove o PEC, aprove o Prodreze, aprove o Pronamp, aprove o auxílio emergencial, aprove projetos outros, como a PEC da liberdade econômica, que facilitou a vida do dono de pizzaria, daquele cara que vendia o cachorro quente na praça. Aprove sem esse pessoal. É fácil, de forma pejorativa, acusar o centrão. Outra, eu sempre fui do centrão. Eu sempre fui do PP. Raramente, de fora de um partido que estava fora dessa sigla. Agora, não podemos simplesmente achar A, o centrão, estar fora do destino do Brasil. Então, é o que eu tenho para governar. E tenho me dado muito bem com essas pessoas. Ou quero que eu vá procurar apoio do PT, do TC do B, do PSOL, da rede, do Cidadania. É fácil falar, agora, querem que eu haja dentro das quatro linhas de construção, estou agindo, eu trabalho dentro das quatro linhas, mas do meu lado, em 90% do que eu quero fazer em Brasília, eu dependo do parlamento. Como, por exemplo, agora eu preciso. Eu preciso corrigir o Bolsa Família. A média está em 192 reais. Como é que eu vou corrigir? Porque a inflação está aí. É um assunto importante. A política, ela traz, fica em casa. A economia, a gente vê depois, a consequência está aí. Inflação. Tivemos também outros problemas, seríssimos, que não dependem da gente. A crise hidrológica, falta de chuva no Brasil, a maior crise da história no Brasil, afeta diretamente a geração de energia. Olha outro problema que apareceu, quanto à nossa vontade. Geadas. Aí, o Rio Grande do Sul foi atingido. Mato Grosso do Sul, Paraná, parte de Mato Grosso, lambendo, queimando a nossa agricultura. Vamos ter problema com milho, que foi lambido aqui pela geada, a plantação de milho no Brasil. Isso vai influenciar onde a plantação de milho? A galinha, que corta o milho, o porco, o ovo, que vai aumentar de preço, que vai aumentar de preço. Agora, essas propostas que estão apresentando, necessitam, sim, de apoio, de uma maioria qualificada no parlamento. Por isso, eu procuro, né, o apoio deles, sim. Agora, o Ministério da Classe Civil, é importantíssimo. O Ciro Logueira, meu colega, desde 1995, está indo muito bem aqui na, aqui na Classe Civil, vai fazer, logicamente, a interlocução. ele é melhor de interlocução do que o anterior, o general Ramos, é nota 9. Esse cara, uma pessoa excepcional, tá? Mas, a conversa e como sensibilizar deputados e senadores, ele não, 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 não cresceu, né, não ficou 45 anos, aprendendo isso. Foi pra outro ministério aqui do lado. E assim sendo, nós vamos governando o Brasil. Preciso, agora, repito, né, de apoio da maioria qualificada no parlamento, para o novo Bolsa Família, que eu espero que seja acima de 300 reais. Bom, outra questão importante, presidente, faltando 7 minutos para as 10 da manhã, presidente Jair Bolsonaro, falando com a Rádio ABC, outra questão importante é sobre a infraestrutura. O ministro, assim de nome de Freitas, que, inclusive, esteve visitando a região de São Leopoldo, as obras da ponte da 116, que vai melhorar muito o trânsito da região metropolitana. Esteve aqui recentemente, junto com o deputado do tenente Coronel Zucco, que é parceiro do governo, ele já inaugurou o ponte do Guaíba, está realizando outras obras na 116, na região sul do estado, que vai para, quem vai e quem vem para Pelotas e para Porto Alegre, é gringo. É muito, é muito bom, é muito bom essa questão das estradas e das sodovias. Como é que o senhor analisa o Rio Grande do Sul está como prioridade no Ministério da Infraestrutura, como obras da 116, com o ponte do Guaíba e outros temas? Olha, o nosso orçamento é bastante pequeno. Nós temos aqui uma emenda à construção do teto, porque as despesas dos funcionários crescem muito mais do que nós esperávamos, ter um teto para isso aqui. então, o Tarcísio é uma pessoa excepcional, formado no Instituto Militar de Engenharia, formado pela Academia Militar de Goiás-Vegas, concursado para a Câmara dos Deputados e tem feito o possível no tocante a nossa infraestrutura. E eu tenho falado para ele, falei pela semana passada, que ele vai começar a falar com vocês, a pessoa mais adequada para falar. Eu tenho aqui várias coisas para falar aqui, está na minha frente, eu tenho de cabeça aqui. concessões previstas do Rio Grande do Sul, BR-158-392, a 290-153, a 116, está o Exército brasileiro participando da sua duplicação, porque o custo é bem mais barato do que o Exército e a garantia de uma obra bem feita e entrega antes do seu prazo. Assim tem sido feito o trabalho do Exército junto com os batalhões de engenharia. Você pode ver o Bagé, o prefeito lá, teve comigo aqui o ano passado e eu estava indo para o Rio Grande do Sul, dei uma corona para ele e ao longo do caminho conversamos com o Ministro da Defesa e o Comandante do Exército. E o Exército resolveu assumir a conclusão da represa de Bagé, porque eu não sabia que Bagé faltava água de vez em quando ou de vez em sempre, eu não sabia disso. E essa barragem vai suprir esse problema. Então, essas infraestruturas estão fazendo o possível. O Brasil todo tem prioridade. Agora, pela quantidade pelo volume de recursos, nós não podemos atender todo mundo. Agora, as bancadas parlamentares têm ajudado muito, como é do Rio Grande do Sul. O Zucco não, porque ele é deputado estadual, mas a bancada federal, é o Reins, é todo mundo aí, as setas parlamentares também, têm ajudado, porque eles têm emendas individuais. Eles têm umas emendas fora do orçamento também, que ajudam nessa questão. e nós participamos dessa realocação de recursos para os estados e municípios. Então, esse é o retrato do Brasil. E ninguém duvida a capacidade do nosso ministro da estrutura. Digo mais, quando a gente fala, qual o legado nosso? Estamos há dois anos e meio sem corrupção, zero corrupção. Se aparecer alguma coisa, você ajuda na apuração e apontar os verdadeiros responsáveis. Agora, você pega a qualidade do nosso ministro e compare com os ministros de governos anteriores, você vê como o Brasil mudou nesse quesito aí. Presidente, uma outra questão é sobre o horário de verão. Em julho, algumas associações empresariais mandaram uma carta ao governo pedindo o retorno do horário de verão. E vejo que não há nada muito formal ainda, mas é um movimento que vem tomando coro. Vem tomando coro. O senhor está estudando o gás junto com o Ministério de Minas e Energia? Estaria disposto a voltar atrás desse assunto? Olha só, lá atrás, alguns parlamentares procuraram para botar um fim no horário de verão. Eu sempre, como parlamentar, quis botar um fim no horário de verão também. Confesso para vocês aí. Eu conversei com o João Campos de Goiás. Eu pedi um estudo ao ministro Ventos das Minas e Energia. Ele apresentou o estudo para mim e chegamos à conclusão que o horário de verão não economizava energia como se falava. e a maioria da população era favorável o fim do horário de verão. Bem, apresentamos o decreto, mudamos o decreto, se comprovou realmente que não aumentava o consumo de energia, que era o ponto focal, principal da existência do horário de verão e até o momento eu vejo que continua a maioria da população contrário ao horário de verão. se a maioria mudar de posição, eu sigo a maioria. Eu sou democrata, eu sigo a maioria. Mas, no momento, eu sei que para alguns setores, aumenta o faturamento, que a pessoa fica mais tempo frequentando o comércio, como está isso, isso a gente pesa aqui também. Mas, no momento, não tem clima, apoio popular para a gente voltar ao horário de verão. eu particularmente, porque ela conta o meu relógio biológico altera, a diferença de uma hora alterava bastante. Assim como de muita gente, era difícil se redactar aquele novo horário. Bem, então, está posto aí, se a maioria da população quiser a minha volta, eu posso fazer isso aí. Me deu até uma ideia, quero falar, tem uma rádio que eu ouço quase sempre, vocês podem fazer a mesma coisa e fazer uma pesquisa na rádio, se eu tiver um ringue para eles, faça uma pesquisa, vamos ver como é que fica a vontade popular. Sim, sim. Qual o risco de faltar energia no Brasil? Olha só, a grande crise foi lá atrás do governo Fernando Henrique, não foi culpa dele. Foi uma crise de estiagem, falta de água no Brasil. Agora, de lá para cá, tinha mais uma outra crise, se não me engano, em 2004, e em função disso, foi investido lá atrás também em outras fontes alternativas de geração de energia. O Brasil cresceu muito na geração de energia eólica, em especial no Nordeste. Olha que ponto nós chegamos no Nordeste. Quando começa um vento constante, a energia produzida por essas estações eólicas são suficientes para abastecer a região do Nordeste. Investimos também em outras, eu particularmente, desde o início do governo nosso, mandei zerar os impostos de importação de placas fotovoltaicas. Para quem quiser colocar aí um telhado para gerar energia, faça de forma mais barata. Estamos aqui ultimando a conclusão da usina de Angra 3, que foi muito prejudicada lá atrás com aqueles movimentos contra a energia nuclear, em especial a operação da esquerda, muito prejudicada. Estamos investindo também em biomassa. Estamos vendo muita gente fazendeiro aplicar na sua propriedade essa que a gente chama de pequena fazenda com placas fotovoltaicas, como, por exemplo, o Estado do Paraná, do governador Ratinho Júnior. Ele tem dado um estímulo enorme para PCHs, pequenas centrais de elétrica. Ele tem ajudado bastante. Então, cada vez mais, depende um pouco menos da energia que vem das hidrelétricas. Mas, segundo o Ministério das Minas de Energia, o nosso Ambiente de Vento, ele disse que, nesse ano, não teremos racionamento, não teremos falta de energia. Mas sempre pede a todos, peço agora, quem porventura tiver uma luz acesa na tua casa, por favor, apague essa luz lá na ponta da linha, vai fazer a diferença. E quando nós botamos uma bandeira vermelha que cobra-se um pouco mais da energia elétrica, não é maldade do governo. é para poder pagar a energia que vem das termoelétricas, que é muito cara, que vem aí de óleo diesel em grande parte, né? E o objetivo é esse. Não estamos tendo sorte nessa questão. Peço a Deus aí que nos ajude mandando água para o Brasil. Com certeza. Presidente, uma questão em relação às vacinas agora na área da saúde. Temos algumas projeções do Ministério, do Ministro Marcelo Queiroga, para vacinar toda a população, pelo menos com a primeira dose até o mês de setembro. O Brasil, na opinião do Presidente da República, está em um bom desempenho na área da vacinação, presidente? Tirando os países que produzem vacina, o Brasil é o melhor país nesse quesito. Alguns falam que deviam ter comprado vacina no ano passado. Eu te pergunto, quem estava vendendo vacina no ano passado? Alguns estavam vendendo para entregar no final de 21. E estavam vendendo com a Pfizer, por exemplo. O pessoal me acusa, não comprou a Pfizer. Tinha um íntimo contrato da Pfizer que dizia o seguinte, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Como é que eu posso comprar uma vacina dessa? Se a própria empresa diz que desconhece os efeitos colaterais, se tivesse comprado não teria chegado no ano passado, chegaria a partir de março, a primeira dose aqui. E tinha que passar pela Visa. Bem, como é que isso foi resolvido? O Congresso Nacional resolveu aprovar um projeto de iniciativa do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi sancionado dia 10 de março, permitindo que se comprasse a vacina da Pfizer, mesmo com aquela cláusula do contrato, que eles não se responsabilizaram por qualquer efeito colateral. Então, assim foi feito. A Pfizer já está chegando no Brasil, por enquanto, sem problemas, e essas vacinas passaram pela Visa. Seria o irresponsável querer um medicamento sem a comprovação científica para a vacina comprar sem passar pela Visa. Alguns falam que eu apoiei a hidrofloquina e a ivermectina, que não tinha comprovação científica. Não tinha para o Covid, mas sempre foi largamente usado para combater pior e combater a malária. E não tem qualquer efeito colateral um tocante a isso. E isso que as pessoas da medicina dizem, que o tratamento off-nable chegou algo desconhecido. Não tem remédio comprovado para aquilo, porque demora anos para conseguir algo reprovado para aquilo. Quando se consegue? É igual a vacina da AIDS. Não tem ainda. Estão testando ainda. Há quanto tempo? Desde o início dos anos 80. Estamos aí com praticamente 40 anos e não tem a vacina ainda para a AIDS. Então o Brasil é passando pela Anvisa, como passou a Coronavac, batendo na trave, passou entre outras. No momento, nós já distribuímos para o Brasil 176 milhões de doses de vacina. Já foram aplicadas 140. De 176 distribuídas, 140 já foram aplicadas. Logicamente, muitos dessas são a primeira dose. Mas o Brasil está indo muito bem. É o melhor país do mundo, tirando aqueles que produzem nesse quesito. No Rio Grande do Sul, né? O ministro... Não, aí o Rio Grande do Sul distribuímos 10 milhões de doses e aplicadas 9 milhões. Tudo o trabalho do governo federal. o que é o que é o HB fazendo um bom trabalho, presidente? Na avaliação do senhor? Olha, é difícil fazer um bom trabalho na saúde, né? Porque além dos problemas que nós sempre tivemos com a saúde, teve a pandemia também. eu acho que ele está fazendo o possível e tudo que está ao seu alcance. Ele pegou trabalho muito bem feito pelo general Pazuello na saúde e porque todos os contratos foram feitos lá atrás, quase todos lá atrás, né? Então, ele está fazendo o possível. O governo federal fez a sua parte na pandemia, distribuiu dezenas de bilhões de reais para governadores e prefeitos. Não deixamos de atender, então, nesse quesito, recursos, meios e vacinas. Então, estamos fazendo a nossa parte e estamos, sabe, no meio que é dentro, nos saindo muito bem. Sobre eleições ainda, presidente, eu tenho, nós temos população gaúcha da qual o senhor está falando, nós temos um governador Eduardo Leite que está representando como um pré-candidato, como uma terceira via. A gente sabe de nomes como João Dória, nomes que estão dispostos a concorrer à presidência da República, no próximo ano. Como é que o senhor vê essas tantas terceiras vias que existem por aí, incluindo o governador Eduardo Leite, João Dória, que são do mesmo partido, dependem de uma convenção para que tudo ocorre para que sejam candidatos. como é que o senhor vê essa questão mais política da terceira via? É o direito dele disputar as eleições. São mortos 35 quantidades, estão quitos aí com a justiça eleitoral, é o direito deles. Agora, é mais fácil você decidir, se fala do Leite, por exemplo, governador, ele, por ser governador, tem uma participação tocante à pandemia, a população vai decidir. Então, o que ele fez, o remédio que ele aplicou para combater o vírus no Estado, por exemplo, se foi eficaz ou não. Vou pensar o que no supermercado para comprar alguma coisa e tinha prateleiras que tinham atapumes, se ele agiu corretamente ou não. Se ele agiu corretamente ou não, fechando o Estado todo, independente do município ter caso de vírus ou não. Os mais humildes vão saber se ele agiu corretamente ou não, obrigando a ficar em casa por meses, pessoas que trabalhavam de manhã para comer de noite. O pessoal da rede hoteleira vai saber também como é que ele tratou o pessoal da rede hoteleira, bares e restaurantes, como é que ele fez isso aí, se ele agiu corretamente, tratando aí todo mundo de iguais. Se ele agiu corretamente, dizendo que o pessoal vai ficar dentro de casa e que o vírus vai embora. Inclusive, as últimas declarações dele também é de cunho pessoal, não entra nessa área aí, vai decidir isso aí. Eleições é isso. que nós queremos, eu não sei se Eduardo Leite pesa na mesma maneira também, o que eu quero é um voto democrático e eleições limpas e transparentes o ano que vem. Nada de dúvida por ocasião das eleições. A alma da democracia é o voto popular contado de forma pública. No mais aí, quanto mais candidato tiver, no meu entender, mais opção para o povo. No estado do Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade. Nós temos os dois pré-candidatos também, Onix Lorenzoni, senador Raiz. O Onix, ministro do governo do senhor, como disse, Piel Escudeiro, ao governo Bolsonaro, e o Raiz também, senador da República, Piel Escudeiro, ao governo Bolsonaro. Inclusive, o estado fez campanha para o senhor. E aí, presidente, quem é que o senhor vai apoiar se concorrer ao governo do estado do Onix ou Raiz? Me dou bem com os dois e há muito tempo. O Raiz, né, teve comigo no Partido Progressivo há muito tempo. O Onix, é o que eu disse para você, conhecia de parlamento, sim, e dois anos antes das eleições acreditou em mim. Eu gosto dos dois. Eu acho que os dois aí têm crédito junto aos eleitores do Rio Grande do Sul. É uma esponha de sofrida da minha parte. Vamos deixar para sofrer mais tarde no tocante a isso. Mas sou eternamente apaixonado pelo Onix e pelo Raiz. Está certo, está certo. Presidente, sobre partido, o senhor já falou do PP, inclusive esteve presente um bom tempo nesse partido, Progressistas, que é o partido, inclusive, do senador Raiz. Uma questão, qual partido o senhor, para qual o partido, como assim, o senhor deseja ir, mesmo sabendo, mesmo sabendo que do lado de lá precisa o sim também, precisa o ok também, precisa... Não, recebemos o senhor. É igual casamento, casamento também precisa do sim ou o... É mais ou menos desse jeito. E mesmo com o sim, às vezes dá problema, não dá problema, né? Aí dá problema. Eu tenho conversado com alguns partidos, o próprio PP tem conversado, como você disse, você já respondeu por mim, o outro lado tem que aceitar também. E, obviamente, eu tenho interesse em ir para um partido, eu tenho interesse. Por exemplo, eu gostaria de ter a legenda para o governador de São Paulo, a legenda para o governador do Rio, uma legenda para os oito senadores do Brasil. se chegar a um acordo nesse sentido e for bom para outra parte, e eu acho que é bom para outra parte, a gente vem com um capital político muito bom, a gente faz o casamento e tem a certeza que a gente vai ser feliz por um bom tempo. O que eu busco, então, é ser obrigado a ter um partido para poder concorrer, né? Eu não estou fazendo campanha, quero estar em condições de se achar que é o caso concorrer e já ter um partido. E a definição tem que vir no máximo, em março. para mim tem que vir antes porque se eu pensar em disputar uma eleição tem que fazer uma bancada. E outra, tem outra, uma outra situação complexa é o Congresso que está discutindo uma nova lei eleitoral. Aí se vai ter o distritão, se vai ser a forma que está aí, como vai ser. Você pode ver, se aprovar o distritão, cada partido aí dentro do Estado vai lançar um número mínimo de candidatos. Por exemplo, Rio Grande do Sul, cada um partido pode lançar até 50 candidatos. Para lançar no máximo uma meia dúzia. Porque se lançar 50, pulveriza, ele não entra na lista dos primeiros, né? Para integrar o parlamento. Não chega ninguém. Agora, imagina você, você pega um partido grande do Rio Grande do Sul, em vez de 100 candidatos, em vez de 50 candidatos, vai falar para 44. Ó, vocês estão fora só esses seis. Deu os 44, vão falar com que critério você botou apenas esses seis candidatos. Olha a complicação. É mais um problema, é mais um complicador que aparece aí que a gente, eu não sei como é que o parlamento vai resolver. Quando se fala em eleições, né, lei eleitoral, isso aí, praticamente, é privativo do parlamento. A gente, do lado de cá, o poder executivo pouco fala. Sim, sim. Uma questão bem pessoal do senhor, mesmo sem eleições com o voto democrático, vou usar assim, o senhor concorre igual? Olha, a gente não pode disputar mais eleições, perder e reclamar depois. Você pode ver, suponha que seja mantido o alto ao sistema que está aí. Suponha que eu concorra e perco. Mesmo vários indícios de fraude, como tivemos em 2018, entre outras eleições. No final da linha, quem vai julgar o meu recurso? O Supremo Tribunal Federal. Preciso te responder alguma coisa? E olha o que está em jogo em 2022. Não é apenas uma cadeira para a Prefeitura da República, é muito importante. Quem porventura ganhar as eleições, no primeiro semestre de 2023, indica dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. Está respondido? Eu acho que eu preciso complementar o perfil de quem vai para lá. Se aquele cara que tiraram da cadeia, que roubou o país aqui, de forma descarada, que mandou bilhões de dólares para outros países, como Cuba, Venezuela, Angola, Bolívia, para fazer obras em outros locais, lá não tem Tribunal de Contas da União, não tem Suprema Corte, aí se tem que está embaixo do braço do presidente, mandou para fazer obras, e olha quem foi o fiador dessas obras lá fora, o próprio governo federal. O trabalhador que gosta tanto de defender o Lula, tive que o ano passado, via FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, pagar juros que a Venezuela não pagou. a grande mídia não divulgou isso aí. Então, o Maduro não está pagando nada das obras que a Odebrecht, via BNDES, fez na Venezuela, como o metrô de Caracas. E não vai pagar. É lógico que não vai pagar. É fácil, eu perguntaria para quem está nos ouvindo aqui, no lugar do Maduro tu pagaria essa conta? Eu tenho certeza que eu vou falar, não pagaria. Trouxa que emprestou para nós. E quando você fala em Venezuela, as estatais têm fundo de pensão. Os Correios tem o tal do Postales. E esse fundo de pensão trabalha no mercado para que o seu fundo aumente para poder pagar os aposentados. De quem os Correios, na época de Dilma e Lula, compraram papéis? Da Venezuela. O que aconteceu? Compraram papéis de empresa da Venezuela. O que aconteceu com essa empresa? Já estavam quebradas. a desgraça no Brasil foi enorme. E alguns querem ainda botar de novo na cadeira presidencial aqueles que afundaram o Brasil atrás. E olha só, já que vocês estão falando com o Rio Grande do Sul, eu estive em 2019 na Argentina. E tínhamos eleições pela frente lá. e eu falei, se a turma da Cristina voltar, teremos uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, a exemplo que o Roraima tem para atender os venezuelanos. E a classe rica da Argentina já começou a deixar o país. Já tem gente morando no Rio Grande do Sul. A parte rica. Os mais pobres vêm depois, como estão vindo da Venezuela para o Brasil. E olha que chegam centenas por dia, lá em Pacaraima, a cidade vizinha lá da Venezuela. A maioria são mulheres que vêm com uma mala na mão, dois filhos na outra mão, às vezes um filho na barriga e uma trouxa de roupa na cabeça. Pedindo, pelo amor de Deus, um prato de comida para nós brasileiros. Fugindo do paraíso do socialismo. E deixo bem claro, tem vídeos aí do Lula participando da eleição de Chaves e de Maduro dizendo que eles eram socialistas e pessoas muito preocupadas com o pobre. É isso que nós queremos para o Brasil. Peço a Deus que não se agrave a questão da Argentina. Costumo dizer que os nossos irmãos rivalidade apenas no futebol. Mas é ver o que está acontecendo. Olha o homem do campo, o pessoal do Largo Negócio, o que está acontecendo com os seus irmãos lá na Argentina. Há pouco, o argentino decretou por 30 dias a proibição de exportação de carne. O que o presidente aí fez com essa medida? Vamos deixar de exportar carne por 30 dias para baratear o preço para a Argentina não poder comer carne. Resumo da ópera. Faltou carne e o preço subiu. Olha o que ele fez no imposto que ele fez nos produtos aí do campo. O imposto é absurdo. Argentinos deixando a plantação se estragar no campo porque fica mais caro colher. Tem de vista carga tributária. Nós aqui não interferimos na produção e nem na venda de alimento. O que a gente investe aqui como fizemos, estamos fazendo agora com a Caixa e com o novo federal do presidente Pedro Guimarães é entrarmos no plano safra também. Proporçar financiamento também para a agricultura familiar, aquela que nos abastece aqui. nós investimos na produção de alimentos e não no controle da produção porque o que vai acontecer no final da linha nós sabemos é desabastecimento. Isso não queremos para o Brasil. E a política da Argentina é exatamente igual aqui do Lula, de Dilma, de Zé de Seu, de Chávez no passado, de Maduro, de Fidel Castro no passado. É isso que nós queremos para o Brasil. Problema nós temos. Vamos enfrentá-los. E pode ter certeza, como nós estamos nos comportando no Brasil, como tratamos a questão das estatais, como tratamos de verdade o combate à corrupção, como nos tratamos o ser humano brasileiro, com o direito humano de verdade, como liberamos armas para o cidadão de bem, poder se defender. Na questão do campo, não demarcamos terras indígenas. o fazendeiro não dorme preocupado se no dia seguinte terá uma portaria do Ministério da Justiça para tomar sua fazenda como se fosse terra indígena. Não estamos contra o índio. Fazemos exatamente o contrário. O índio, hoje, cada vez mais, está produzindo, como os parecidos de Mato Grosso, o Baquiris, os caiapós, os yanomanos, os tucanos, estão produzindo. E vários vídeos chegam para nós, contatos via o nosso presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, de os índios elogiando a nossa forma de tratá-los completamente diferente de governos anteriores, que o tinham o tratá-los como se fossem pessoas que eram obrigadas a viver num jardim zoológico. Então, estamos melhorando bastante essa relação, diferentemente daqueles outros que pregam aqui a divisão de renda, a divisão de renda não funciona porque se divide e redivide, daqui a pouco você não tem o que dividir mais e todos estão exatamente iguais na miséria. Presidente, há pouco o senhor estava falando sobre o Renan Carieiros, eu estava olhando pela TV aqui a manchete do senador Renan Carieiros, relator da CPI da pandemia, que falava sobre o que foi a notícia nesse fim de semana, eu soube ontem, inclusive a BERT, que a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio também já se manifestou contra, enfim, o senador Renan Carieiros pedindo a quebra de exigir bancário de uma empresa de comunicação a Jovem Pan, o grupo Jovem Pan de São Paulo. Como é que o senhor vê isso, presidente? Olha, a Jovem Pan tem um programa chamado Pico dos Isso, das 18h às 20h. O âmbito do programa é o Augusto Nunes. E ele tem uma posição com a sua equipe semelhante ao que defendo aqui. Ele não defende o governo. O Augusto Nunes é uma pessoa que todo mundo conhece ele, vocês conhecem o Augusto Nunes. Ele jamais vai defender uma ideologia, uma tese para agradar alguém e troca de propaganda oficial do governo. bem como aqueles que estão do teu lado, que é o Fiúza, Ana Paula Henkel, José Maria, entre outros. Então, em função desse programa, que inclusive faz uma pesquisa sempre, durante o programa, ele demonstra no final. O Renan quer dizer que esse programa, eu acho que é isso, que ele só age dessa maneira porque eu pago. O governo deve ter algum contrato, deve ter algum contrato para o governo com eles. E temos alguns contratos com vários órgãos de prédio do Brasil. Não da forma como era feita antigamente. Alguns bilhões para a Globo e quase nada para outros. Nós democratizamos isso aí e gastamos o equivalente a 10%, 20%, do que se gastava no passado. A gente precisa fazer algumas campanhas como de saúde pública, como trânsito, como prevenção, incentivo, alguma coisa, mas bem menos que gastava anteriormente. Então, o que ele quer realmente é a maneira de calar o programa que fica nos ídios. Ou acho que é por aí. Agora, parabéns pela pergunta, porque eu não vejo outros jornalistas perguntarem sobre isso. Eles dizem o seguinte, isso não é comigo. Não é comigo. Eu lá com o Jovem Pan não tenho nada a ver com isso daí. Tem a ver sim. Porque se mudar o regime, quantas vezes o Lula falou que quer o controle social da mídia, que quer a democratização da mídia brasileira. Você sabe que é democratização, aquela palavra bonita que na verdade é o contrário. da acepção da palavra. É isso que está acontecendo. Agora o Renan entrar nessa, cada vez mais parece que está a serviço de alguma coisa. Nós sabemos que ele é intimamente ligado com o Lula. E ele declarou no início da CPI que a sua CPI não apuraria desvio de recursos. Obviamente porque ele tem um filho governador Maia Lagunas. O senhor tem conversado com o vice-presidente e já viu no Morão? Converso com ele esporadicamente. Ele tem uma vida bastante, quase que independente. Nós não temos um bom problema com ele. Eu me referi à questão de duas semanas, fizeram a mesma pergunta, né? E a minha resposta é a seguinte. O vice, como diz o ditado popular, né? Como diz muitos prefeitos, governadores, é igual o cunhado. Você casa com uma mulher maravilhosa, mas o vice vem junto. Mas o vice aqui não tem atrapalhado em absolutamente nada. Não discutimos ainda com profundidade qual o futuro político dele. É uma pessoa que tem feito o seu papel aqui. O vice dos sonhos é aquele que, como dizem também, seria aquele o Marco Marcial. O Marco Marcial é o vice dos sonhos. É difícil ter um vice como esse, mas o Mourão não tem atrapalhado não. De vez em quando ele fala uma coisa que vai de contra os interesses do governo, mas faz parte da regra do jogo. Não podemos ter um vice também que se esconda de tudo. Ele dá a sua opinião, às vezes atropela o governo, mas a gente vai convivendo aqui sem mais problemas. Presidente, para encerrar, duas perguntas em uma só. Nos próximos meses de governo, qual o seu maior sonho? E eu vou me dar com uma outra. O senhor fez algo que você aí, entendeu? O maior sonho nosso é botar um fim na questão da pandemia. O emprego formal tem melhorado bastante. Acredite se quiser. Nós terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregados com carteira assinada do que 2019. no corrente ano, a média mensal de criação de novos empregos se aproxima a 300 mil. Daí a gente pergunta, mas como é que pode aumentar, segundo o IBGE, o número desempregado no Brasil? É questão de metodologia. O IBGE só considera desempregado quem procura emprego. Se você tiver um irmão, um tio, um parente, um amigo que está sem trabalhar, que é o direito dele, ele para o IBGE é empregado. Como veio a pandemia e aquela política de deixar na marra todo mundo ficar em casa, os informais, então 38 milhões de pessoas que eram tidos como empregados, que não procuravam emprego, eles foram buscar, foram no mercado de trabalho. Não tinha como ele vender mais o churrasquinho de gato na praça, não tinha como ele vender o picolé no estádio de futebol, porque ele não tinha mais público ou vender ali algo na praia, ele foi procurar emprego. Ao ir procurar emprego, ele entrou no rol daquelas pessoas desempregadas. Por isso, a criação do Ministério do Trabalho e Previdência nas mãos de uma pessoa competente como o Nick Lorenzoni para trabalhar junto com a economia de forma específica para ajudar mais ainda a geração de emprego no Brasil. E como é que nós ajudamos a criar emprego no Brasil? é não atrapalhando o empresário. Nós fizemos com o Rogério Marinho lá atrás, que era secretário do ministro Paulo Guedes, a simplificação, uma verdadeira limpeza nas NRs, as normas regulamentadoras. eram mais de 6 mil que qualquer fiscal podia chegar em uma empresa e montar o patrão. Acredite se quiser, acredite. Só no quesito banheiro, o fiscal chegava em uma empresa com 40 e poucas normas regulamentadoras para punir o dono daquela empresa. Então, era o tipo de papel higiênico, a largura da porta, a altura da pia, isso tudo levava em conta. Se tivesse um alojamento, levava em conta a espessura do colchão, o afastamento entre uma beliche e outra, etc. Então, nós fizemos isso e ajudou a geração de emprego, como o Pronanque, como disse, como, por exemplo, aquela conhecida como a MP da liberdade econômica, que facilitou a vida o pessoal a pedir emprego. Muitas vezes a pessoa entrava com o pedido de alvará e aquilo ficava eternizado lá no secretário do município. O que nós fizemos daquela... Você entra com o pedido para abrir, por exemplo, uma pizzaria pequena no teu município, se em 30 dias o município não se manifestar, você pode trabalhar. É assim que nós colaboramos com a geração de emprego do Brasil. É o velho do jargão, tirar o cangote, tirar o estado do cangote de quem quer produzir. Sim. Bom, presidente, Jair Bolsonaro, 10 e 27. Eu quero agradecer ao senhor por falar com exclusividade à Rádio ABC. Obrigado por ter aceitado o convite. Um abraço à Joana Martins que é a sua assessora que combinou tudo conosco. E lembrando, nós recebemos o senhor como deputado federal, recebemos o senhor como pré-candidato, primeiro grupo do estado a receber o pré-candidato na época, Jair Bolsonaro, e hoje, falando como do presidente da República aos microfones da Rádio ABC, aos gaúchos. Presidente Jair Bolsonaro, sempre à disposição, um abraço para o senhor e como o senhor me recebeu, eu faço aqui, continuem. Muito obrigado, um abraço aos gaúchos e um beijo nas gaúchas. Valeu. Valeu, obrigado, presidente. 10h28, o presidente Jair Bolsonaro falando com a Rádio ABC. Muito obrigado.